O espaço é cheio de surpresas. Quer amar também não? Oferecendo o centro eu queria. Nossa, eu estou contra um 7. Eu não sei o que é dessa porra. A sério? Não, eu tenho que pular na parede para fazer isso. É você subir aqui em cima sem gastar estamina. Não é isso. Já abaixou? Ele não abaixou, otário. Chega a nível 2 pelo menos. Eu não exijo nível 7 porque acho que é um pouco mais difícil, mas nível 2 não custa nada. Nível 2 é literalmente término de gameplay. Eu cheguei no nível 2 na conta da minha mãe hoje, amor. No meio da viagem. Eu falei assim, mãe, não parece se você vai rapidinho. Tem que pegar do meu pai depois, só que eu tenho que ligar os dados móveis para conseguir rodar. Estau bem forte, amigo. Estou bem forte. Estou bem forte, amigo. Estou bem forte. Cadê ele? Está comprando? Deve estar comprando. Cadê o nome de cura? Para com essa porra coro não. Que mentira. Do seu time? Nosso time? Não. Está na sala. Você não pode parar de me derrubar. Tem uma hora que dura muito tempo essa alma no céu. Eu gostaria de não ter que ir dessa forma. Matei o CEO Mindset. É o nome do cara. O cara adora o Elon Musk. Nome brabo. Vou comprar agora... Vou fazer uma bela de uma compra aqui sinceramente. Comprar todas as de corpo a corpo que eu tenho. De arma quer dizer. Isso, isso e isso. Agora eu fiquei forte. Ele não perde por esperar. Pegou Date? É isso. Eu duvido muito que eu vou pegar Date nessa porra desse jogo. O que eu estou complicado jogar nesse jogo é sacanagem por causa desses gringos burros. O que eu vou pegar aqui é sacanagem por causa desses gringos burros. Quando a lança arranca de BR, quando tiver nos BR de verdade, aí veremos. Eu vou pegar um peor ali. Eu acho que é muito quebrado para pegar last hit Não, 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 nem fudendo Mano ele ficou muito tanque nessa ult, ele fica tanque na ult? Quem? O Seven? Não sei, acho que fica Caralho, não era o tiro da morte que ele tancou Não, amanhã é full smite, eu vou jogar 10 horas de smite provavelmente Amanhã é literalmente muito smite Tanto 1 como 2 Eu tentei burstar ele com o meu combo e não deu boa, vai se fuder Ele já tem isso Eu tentei chato Eu vou jogar 10 horas dele chapão Cara, não é o que você vai ver esse cara não naquela play Vou juntar o ponto para upar minha 1 Minha 1 é muito forte de tal Esse pai ele deu um boost por causa que ele chegou bem devagar aqui na linha Só vi o Taser dentro dessa uva que porra é essa? Quero mais? Quero mais? Vamos dar alguma coisa e vamos dar Tô tentando matar Hoje teve show do WestJar e teve dois acidentes numa ladeira daqui que se chama ladeira do cemitério e uma batida de morte bem feia e as quatro da caixa de carro a pouco esmeralda e duas indústrias anteriores. Já falei, se você tiver muitas linhas eu perco a atenção. Morreu alguém nessa brincadeira aí? E aí, depois dá-me a ladeira forte. O seu boss já apareceu. Puxei da grana agora. Sem capacete? Meu Deus! Mas o pessoal também é meio suicida. Eles parecem que querem morrer. Qual é a lógica de dirigir motos sem capacete? Tem alguma lógica? Não tem. Merda! Tem 3 aqui na minha lane. Pô, eu consigo chegar no teleporte. O que é? Não. Tem 3 na minha lane do nosso time e do time inimigo. Estou chegando. Eu quero uma brincadeira. Finalizou errado. Meu trabalho ainda não está terminado. Mas eu não posso chegar lá, sabe? O que é isso? Ah, o que é isso? Pute que é posto em cooldown! O barão me ajudou! E a torre não caiu, hehehe Nem me engasgo Nem me engasgo Esse caso não vai cair, não vai cair, não vai cair Não vai cair E explodir Ah, eu não vou cair Não hoje Você será o último que estiver Nosso arma Está sendo destruído A gente não espera isso Ah, eu quero levar a minha torre mesmo, essa safada A gente não olha A gente não espera que vamos lá A gente não espera que Tem três aqui Aqui, aqui, aqui Quem que tá aí, quem que tá aí? Nossa, ele já levou a combo de CC Ah, o cara tinha que botar logo eu! Tinha dez candango aí dentro, porra! Mas esse Gol, ele tá acessando a minha ult, porra! Ah, mano, tinha dez candango ali na ult do Dinaman E eu fui o sorteado a levar a ult E eu falo, velho, toda vez que alguém pega Mowikryl, uma criança inocente morre Nosso walker purple está sob ataca Brasileiro Minha força é sua Um Schneiden pausou Schneiden 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 O jogo crashou? Vamos pausante aqui, desenho Você morreu, acho que você morreu Pra alguém que não deu fair play Nosso mano... Ah, ele voltou Ah, não, não joga de porco não Toda que alguém joga de porco, uma criança morre Vamos levar essa brincadeira aqui Vamos levar essa brincadeira aqui Vamos levar essa brincadeira aqui Oh, ele voltou lá atrás da Mario Oh, ele voltou lá atrás da gente, velho Oh, ele voltou lá atrás da gente ... ... ... ... ... ... ... ... ... E bravo, o Gavos foi no segundo lugar de jogo, eu não tinha que morrer pra você. Joguei 5 partidas desse jogo hoje. Duas tinham arco. Sério, né mano? Mano, esse negócio de hack é sacanagem demais. Eu não lembro que qualquer jogo é hack. Tô com uma bola enorme. Não! Ele queria pegar a minha bola. Eu vejo 7. Abre a caixa. Continua lutando no inferno. O meu torno não adiantou de nada. Eu só comecei a cagar no chão. Caguei o chão todo, eu não tenho nada. Eu tô no diarrento, né? Ah, então vai ficar de denise. Vai ficar de denise. Tem card pra denise? Não! O hack de embossed já veio com denise. Pior que eles são muito bocos. Porque nesse jogo tem como você ver a taxa de crítico do inimigo. O que que é crítico? nesse jogo é Headshot. Se a taxa de crítica do cara for maior do que a taxa de dano da arma normal, é cheatado. Não tem como um ser humano acertar mais HS do que qualquer outra coisa, tá ligado? Ah valeu, vai se serve no saldo do Amarelo Eu vejo 7 Seu vida tinha valor, eu vejo o meu saldo Eu não venho tão longe apenas para morrer agora. Hoje eu fiquei o dia inteiro em São Paulo e depois fiquei viajando o resto do dia. Eu estava em São Paulo, eu estava viajando e cheguei para fazer live. Amanhã nós jogaremos. Tem carta para a gente. Atrás de tudo, atrás de tudo. Estou com um bolão. Acho que vou chegar uma galera aqui. Eu não consigo sair cagado. Eu não consigo sair cagado. Eu não consigo sair de arreiazando o chão todo. Você tem um bom olho. Achei em live? Acho que não. Largo o chão todo cheio de diarreia. Era para ser um fogo maneiro, mas não. Diarreia. Diarreia. Os caras gostam. Eles vão em amarelo. Se eles vissem o Vamana. Tem muita viva. Ela está vencendo. A gente Põe, avólera. flowidão. Vamos ver quem é homem Vamos ver quem é homem Tem um gordo ali Quero fightar, cansei de farmar Ficou uma bola gigante, mas bora pra fight Vamos jogar a bola Vamos jogar a bola Vamos jogar a bola Nossa que bolona Ai pegou na minha bola Não, peguei a bola dele Era minha Era dele O Sol está equivocado O Kunga não morreu pra isso Ah, porra, colchão Que isso, cara? Colchões transcendentais Não sou nenhuma safada Estou sem vida Estou sem vida 6-7 Segura Como é que a pessoa vai ser tão perigosa Esse cara quer criar falsos arcos Tve ali no Deadlock também? Tem isso? Não sabia disso não Que oblioso Calma que eu tô com um K de bola Caralho Enfrentar chitada no jogo aqui é muito utilitante Tipo, muito utilitante mesmo Porque é jogo de tiro, jogo de tiro é pior do que jogo de negócio Porque tá meio só ali, velho Mamei, mamei, mamei A espirito é esperando A espirito é esperando Oh, isso foi estilosinho Magna de sexo, mano Mamei, mamei, mamei Não, fui muerto Fui muerto, irmãos Não sei se eu quero queimar roupa Eu gosto muito do cara a cara por causa do escudo Não sei se eu gosto do queimar roupa Me comentou muito bem dando balístico, né Caça-cabeças Dando balístico, o vídeo parece que o do balístico Tá já desespado Os caras ganham dinheiro vendendo o programa Por reportar o hack pelo vídeo que o programa grava das trollagens Ah, o cara vende o hack e ele trola os caras que ele vendeu o hack Mano, genial, mano E é um cara só Tipo, uma galera que faz isso Pô, cheguei esse ano Bora Você vai mamar Ah, já recuei, tá bom Eu dei dano em todo mundo Ah, tem um chifre que tá muito miado com o minha ult Por que funcionou o nosso dele? Porra nenhuma O Japa está fazendo o meu do pau Por causa de um frame, dois, hein Isso mesmo Um frame, um quadro Aí pode assistir, não precisa Vem mais isso tudo Vinaliz no... Pô, essas porras mandam digitar do Naraku, filha da puta Não consigo ler, pô, não ouvi Um frame? Por que o frame estava diferente do mangá? Eita, time, você tá fazendo o mesmo? O que você sabia O Júvenito está descendo E qual que é o frame? Ah, vou assistir hoje Mas eu não lembro do mangá direito do Blade, então Um gordinho aqui atrás Eles são bravos comigo Eita aqui Ah, eu odeio ninguém, vai se foder. Nossa, ela não vai morrer. Morreu. Pegando fogo, né? Já dizia Sócrates, fogo nas piranhas. Coisa do Sócrates, não comigo não, né? Vamos com o Sócrates. Puxei da grana, vou comprar. Se você der GG, eu vou ficar na nossa. Vou comprar, se você der GG, é merda de vocês. Meu Deus, vou dar GG, estou sem dinheiro. Cheio da grana também. É aquela amarela toda puxada. Que porra é essa? Que porra é essa? É, ganhamos. Ganhamos uma partida. Que porra é essa? Falei que eu ia chegar para mudar. Nós não é disso, pô. Falei que eu ia chegar para mudar sua vida.